Uma reportagem especial do Jornal do Meio Dia vai mostrar como agem os traficantes, como é feito o transporte da droga nas principais rodovias do estado e o duro golpe da polícia nesse negócio criminoso. Só este ano foram apreendidos em Goiás 18 mil quilos de drogas. Você vai conhecer uma quadrilha que só aceita gente da família para cometer esse tipo de crime.